Neste sábado, o comércio abre as portas para o dia a mais. Uma preparação para o horário de Natal que inicia no próximo sábado. No Calçadão, a CDL vai preparar, como de costume, algumas atrações. Teremos os tradicionais estandes, a sua online, o Lions, a madeireira CL, a assistência a família Aranjos, estarão presentes a colina, a estrada Motors, teremos a distribuição gratuita de pipoca, balões, o comércio estará aberto até as 17 horas. E a CDL também dá continuidade ao Natal premiado, que teve início no último dia 7 e segue até o dia 26. O início foi no dia 7 e no dia 5 agora serão 20 vales de R$ 100 sorteados ao meio-dia. No dia 12 serão mais 20 vales de R$ 100, dia 19 outros 20 vales de R$ 200 e dia 26 do 12 serão 10 vales de R$ 500. O horário estendido para as compras de Natal tem início dia 12. No dia 24 o comércio fecha às 5 da tarde e no dia 31 a 1. O Natal começa oficialmente no próximo dia 12, sábado, com o sábado aberto até às 5 horas da tarde. Nós teremos dois domingos este ano, abertos às 4 horas da tarde, fechando às 10 horas da noite. Naquele período, durante a semana, o comércio vai fechar todos os dias às 10 horas da noite. O que mudou em relação ao ano passado foi o horário de fechamento, por conta desse acordo, do dia 31, que ele vai compor o horário de 8 da manhã às 13 horas. Então, das 8 a 1 horas da tarde, sem fechar o meio-dia, para que tenha aí todo comerciário, do comércio de Araranguá possa ter aí uma tarde livre para preparar sua ceia de final de ano e tudo mais. Então, serão praticamente 12 ou 13 dias de trabalho intensivo com o horário de Natal. Quanto às vendas, os comerciantes não esperam aumento e nem queda. Temos a nível de federação, das duas federações, tanto da FEComércio, que é a dos sindicatos, como também da CDL, uma previsão de instabilidade. Realmente não tem uma queda muito grande, mas também não se prevê nada de elevação, porque realmente o momento é de muita cautela. Para quem concede crédito, está sendo pedido muita revisão nisso, porque realmente o brasileiro está bem endividado e aí o comerciante não tem como saudar também as suas contas, principalmente as de finais de ano, se não souber fazer uma boa venda. Então, com certeza, o comércio de Araranguá vai ter várias promoções, além dessa que a CDL faz, que é um incentivo à compra, mas as lojas também acabam fazendo promoções que acabam angariando muitos frutos para quem está procurando o seu presente. E aí o apelo que eu faço para todo consumidor de Araranguá e região, consumam na sua cidade, para que os recursos que dessa compra haverem sejam também aplicados nela.